Pela Tua salvação, em Tuas mãos eu entrego o Teu Espírito Ó Senhor Deus, és Tu quem me vai salvar Tu não suporta quem serve a falsos deuses Somente em Ti, ó Senhor, vou confiar Eu me entrego, Senhor, em Tuas mãos E espero pela Tua salvação Eu me entrego, Senhor, em Tuas mãos E espero pela Tua salvação Décima terceira instação Jesus abençido da cruz Pela Tua salvação Perdoai-nos, meu Jesus Pedimos às pessoas que antes de entrarem no santuário Para rezarmos primeiro a estação Depois, quem desejar, entra no santuário Leitura do Evangelho segundo São Marcos Já caíra a tarde e era o dia da preparação Isto é, a véspera de sábado Por isso, José de Arimateia, membro responsável do Sinédrio Que também esperava o reino de Deus Cheio de coragem Foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus Pilatos ficou admirado Quando soube que Jesus estava morto Chamou o centurião E perguntou se havia morrido Havia muito tempo Informado pelo centurião Pilatos entregou o corpo a José José comprou o lençol de linho Desceu Jesus da Cris E comprou no lençol E colocou no túmulo Escavado na rocha Depois, rolou uma pedra Na entrada do túmulo